Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Nadine e hoje eu vou apresentar para vocês o Hotel Venetur e eu estou em Margarita. O nosso quarto é o 333 e eu vou apresentar para vocês. Aqui é tipo um mini espaço de fazer coisas. Aqui temos a cozinha. Essa parte aqui é onde a gente almoça. Também tem aqui, tem o banheiro. Aqui temos o quarto. Aqui tem espaço para a varanda, espaço para a varanda lá, mas você ainda não vê isso. Aqui é a sala. Aqui é a varanda com uma vista muito linda. Já tem gente ali banhando no mar e na bicicleta. Aqui é a varanda com uma vista muito linda. Piscina, são sete piscinas. E lá é só andar um pouquinho que tem o mar. Mas muito bonito. Sete piscinas. Aqui é só uma. Leva até lá. Tem a outra. Aqui é só andar um pouquinho que tem o barco 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 que tem o barco